Eu não tenho culpa se vocês, eu vou falar vocês, eu sei que não é ninguém aqui pessoalmente, estou falando em geral a imprensa. Se a imprensa vai e fazem até editoriais dizendo que eu vou a ONU para falar mal do Brasil, eu fui à ONU para falar a verdade. A verdade na ONU é a seguinte gente, nós tivemos uma participação decisiva nessa COP 21, sem nós essa COP 21 não teria o resultado que teve.